Romanos 8, 14 diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém. Só este versículo. Senhor querido, fala conosco nesta noite através da tua palavra, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma a senhora nossa vida, nos ensina Espírito Santo, nos ensina a ouvir a tua voz, a ouvir a tua direção para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Era o ano de 1978, eu me lembro muito bem, uma boa parte de vocês não tinha nascido ainda, mas eu já estava em São Paulo, eu havia vindo para São Paulo, cheio de sonhos do meu coração para estudar a Bíblia numa escola bíblica, eu tinha 17 anos de idade, ia fazer 18, 1978, e eu cheguei aqui e na escola bíblica, uns amigos meus falaram para mim, olha, tem uma pensão, é um pensionato, é uma pensão, um pensionato, república, o que seja, aqui perto, eram acho que umas três, quatro, umas três, quatro quadras dali, e nós moramos lá, e me convidaram para morar lá também, e eu peguei a minha maleta e fui lá para a pensão, e morei lá há quase três anos, junto com mais três amigos no mesmo quarto, era um quarto pequeno, tinha duas beliches, e um corredorzinho no meio, quando um descia para se trocar, o outro tinha que subir, na cama, era bem pequeno, e eu morei ali, nós todos estávamos na escola bíblica estudando, e outros quartos também, enfim, foi uma bênção. Eu não conhecia a cidade de São Paulo, como eu conheço hoje, é óbvio, eu havia vindo para cá, vinha para cá algumas vezes, meu irmão morava em São Caetano, mora em São Caetano do Sul, e os meus pais, nós vínhamos quando eu era criança, mas é daquele jeito, do interior, agarrado na mão do pai, na mão da irmã, na mão da outra irmã, na mão da mãe, todo mundo veio, aquela filhinha descia na Estação da Luz, aquele tumulto de gente, para pegar o subúrbio para São Caetano do Sul, e descer lá, pegar um ônibus para a casa do meu irmão, não conhecia São Paulo. E eu tinha que me alistar lá próximo ao ginásio do Ibirapuera, era o ano do meu serviço militar no exército, e eu fui me alistar lá no ginásio do Ibirapuera. Quando eu saí de lá, do ginásio, eu vim andando até o próximo ponto de ônibus, que eu achei ali, que era acho que na Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio, lá perto do ginásio do Ibirapuera, perto do parque lá do Ibirapuera. E a hora que eu cheguei lá no ponto de ônibus, eu me lembrei de duas coisas. A primeira coisa era que eu tinha o dinheiro para uma condução, que eu havia colocado no meu bolso, do interior, não sabia nada, não sabia pegar um ônibus, nunca tinha pegado um ônibus assim na minha vida. No interior, nós andávamos de bicicleta, sabe o que é monareta? Nós andávamos de monareta, não tinha esse negócio de pegar ônibus. Então, eu fui pegar um ônibus, uma das primeiras vezes na minha vida que eu fui pegar um ônibus. E eu cheguei no ponto de ônibus, e esse era o primeiro fato, eu tinha o dinheiro para pegar um ônibus. O segundo fato é que eu não havia anotado ou não havia trazido o lugar onde era a pensão, onde eu morava. Então, eu não sabia onde era o lugar, porque eu achei quando eu tinha o endereço. E eu não tinha o endereço do lugar. Aí, eu falei, puxa, e agora? Eu sei que é na Barra Funda, mas eu nem sei para que lado que é a Barra Funda. Enfim. Eu parei no ponto do ônibus e fiquei ali, orando e tal, fiquei ali observando, e vinha o ônibus, passava, vinha, olhava. Aí vinha o ônibus, imagina só, a figuraça, calça de xadrez, butina. Aí vinha o ônibus, passava, olhava e tal, olhava e tal. Eu acho que eu fiquei uns 30, 40 minutos parado ali no ponto de ônibus, vinha um atrás do outro, mas eu não conhecia nenhum, não sabia para que lado eu ia, enfim. Aí eu estava ali assim, parado, olhando, aí comecei a olhar o movimento, e aí uma voz falou assim para mim, entra nesse ônibus. E eu entrei no ônibus. Nem vi placa de onde ia, para onde não ia. Simplesmente eu entrei no ônibus, passei pela roleta, era atrás da roleta, hoje parece que é na frente, era atrás, paguei a passagem, fui, sentei na janelinha, que tinha ali uma vaga ali, fiquei sentadinho ali. E o ônibus foi embora. Depois de um tempo, eu descobri que aquele ônibus se chamava circular. Não sei se ainda tem essa linha, mas chamava circular. E eu logo imaginei por que se chamava circular, porque ele circula por todo o planeta Terra. Eu passei por Paris, eu via a Torre Eiffel, assim, do lado direito, assim. Enfim, era circular, ele andava. E aí andando, 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 e eu na janelinha, vendo a cidade de São Paulo, conhecendo São Paulo, né? Primeira vez passeando por São Paulo. E aí conhecendo, ele andou, sei lá, uma hora mais ou menos, né? Aí ele andando, vira para cá, vira para lá, vira para lá, sobe aqui, desce ali. Enfim, e eu só olhando, tal, o movimento, olhando assim. De repente, bati. Aí pensava onde eu moro. Puxei a cordinha ali, ele parou 30 metros, desci assim. Nossa, rapaz. Aqui, eu moro aqui. Descobri. Aí eu olhei o número que era, vi a plaquinha da rua. Ah, Lopes de Oliveira. Puxa vida. Nós estávamos, no começo da década de 90, nós estávamos de férias no Espírito Santo, na Estrada do Sol, acho, Estrada do Sol, alguma coisa assim. Eu, minha esposa, meus dois filhos, atrás, pequenos, estava tocando alguma música, né? E não tem... A gente, os cânticos de Deus emocionam a gente, né? Eu estava ali com meus olhos cheios de lágrimas, assim, cheios do Espírito Santo, ouvindo aquela música tocar, e, de repente, alguém interrompeu aquela música lá. E eu não ouvi a música. E eu vi uma voz falando para mim. Quando você voltar para São Paulo, coloque os cultos na televisão. Só isso que falou. Ninguém ouviu. Evidentemente, minha esposa não ouviu, não foi nenhuma voz audível. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui colocar os cultos da nossa igreja na televisão, ficamos muitos anos na televisão. Alguns anos, depois, eu e minha esposa, nós fomos para... Nós íamos em um ministério chamado do Kenneth Copeland, na cidade de Fort Worth, Dallas, perto de Dallas, Texas. E nós descemos lá, num avião, à noite... Não foi no circular, né? Descemos lá à noite, na cidade de Dallas, e eu não sabia exatamente para que lado que era. Naquela época, não tinha Waze, GPS, celular, não tinha telefone celular, nada disso daí. O que tinha era um mapa que eu comprava na banca, desse tamanho, cada folha. a minha esposa abria, assim, que vinha até o meu colo, e o colo dela, assim, um baita mapão, e ela era a guia, né? E ela falando, querido, vira até a direita, vira para lá, vira para lá, você imagina só, era assim, né? E, então, nós falamos, bom, vamos pegar para o lado de Fort Worth, vamos sair, era noite escuro, a gente para em qualquer lugar, qualquer hotelzinho para dormir, a gente sempre fez assim, para em qualquer canto, vem uma plaquinha lá, para lá e dorme lá. E amanhã a gente vê. Bom, e fomos, e andamos, e andamos, eu vi a placa Fort Worth, eu girava aqui, pegava, tá, 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 fui, enfim, nós andamos um tempo, e, então, tinha hotel o tempo inteiro, porque nos Estados Unidos, quem conhece lá tem Days Inn, Hamilton Inn, não sei o que, Inn, Inn, o tempo inteiro, você passa na beira da estrada, de repente, vimos o hotel, entrei, falei, vamos ficar aqui hoje. Aí entrei, chegamos lá no balcão do hotel, e a pessoa falou assim, vocês estão aqui, passeia, turismo, não, eu sou pastor, eu vim no ministério aqui, do Kent Copeland, e ele falou para mim, puxa, olha, nós temos esse hotel, nós temos convênio com eles, e vocês têm um desconto, quando ficam aqui nesse hotel, porque nós somos parceiros do ministério deles, que fica aqui próximo também, e aí nós ficamos lá, todos felizes e tal, pagamos mais barato, e ainda por cima, estávamos perto de onde nós queríamos ir. ao longo da minha vida, várias vezes o Espírito Santo falou comigo, várias vezes o Espírito Santo falou comigo, eu falei esses dias para vocês, que até nós estávamos naquela luta de IPTU, prefeitura, tal, era três horas da manhã, não sei, eu acordei, e fui para o quarto lá do Wesley, que era do Wesley, comecei a orar, orar, e aí, eu comecei a falar para Deus, reclamar um pouquinho para Deus, falar, oh Senhor, eu queria tanto isto, Senhor, sabe, às vezes, de vez em quando, Senhor, eu tenho, no meu coração, com toda a sinceridade, eu de vez em quando, eu queria ter um pouco de tranquilidade, sabe, não ter que ficar preocupado, com o dinheiro, o que vai pagar, o que vai fazer, sabe, Senhor, eu queria ter um prédio, todo mundo tem, porque só nós não temos, enfim, porque nós gastamos milhões na televisão, por tanto tempo, e rádio, FM, tantas coisas assim, ele estava lá falando, e de repente, eu estava lá, blá, 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 e aí, uma voz me interrompeu, não foi que eu parei para pensar, não, eu estava simplesmente falando, e uma voz falou assim, e até agora, faltou alguma coisa? e aí eu parei, era Deus que estava falando, Deus fala conosco, hoje, e é o que o texto da Bíblia está dizendo aqui, olha só, a Bíblia diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o fato de você ser guiado pelo Espírito de Deus, é uma prova de que você é filho de Deus, é uma promessa, na verdade, de Deus, para nós, e que Ele iria nos guiar, quando a gente lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, guia-me pelas veredas da justiça, Deus prometeu nos guiar por caminhos estreitos, que nos levam à justiça, Jesus, quando Ele falou, Ele falou assim para os Seus discípulos, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito, e quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Jesus falou, o Espírito Santo vai ser o guia de vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar sozinhos, Jesus falou que Ele iria morrer, os discípulos, e agora, o que nós vamos fazer? Jesus falou, olha, fiquem calmos, tranquilos, olha, eu vou enviar o Consolador, e quando Ele estiver com vocês, Ele vai guiar a vida de vocês, agora, o que é um guia? Um guia é alguém que nos mostra o caminho, quando você vai para um lugar que você não conhece, você vai para um país que não conhece, você vai para Israel, ou nós vamos para o Egito, então nós precisamos de um guia, o guia vai falar, olha, esse é o caminho, vamos virar ali à esquerda, vamos virar lá, o guia conhece os obstáculos, o guia conhece os perigos da estrada, olha, não vá mais para lá, que tem um precipício, o guia conhece, por isso que nós precisamos de um guia, assim é também com o Espírito Santo, porque Ele é Deus, Ele conhece o amanhã, Ele conhece os perigos, Ele conhece a estrada, Ele conhece os ataques que o diabo quer fazer sobre a tua vida, Ele sabe todas as coisas e todos os detalhes da viagem, da vida que eu e você estamos, por isso Ele se torna o nosso guia, Ele quer nos levar para o melhor caminho, Ele quer nos levar no caminho certo, Ele quer nos levar no caminho que vai cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, Ele quer nos levar e nos apresentar para a pessoa com quem nós vamos nos casar, Ele quer nos levar para morar na cidade que nós devemos morar, Ele quer nos levar para o trabalho que Ele quer que a gente esteja, ou seja, Ele é o guia, Ele quer guiar a nossa vida em todas as áreas da nossa vida, nas mínimas coisas da nossa vida, e se você é filho de Deus, você tem acesso ao Espírito Santo para guiar você, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é algo místico, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo não é um som, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa, é Deus em Espírito, esta pessoa que é o Espírito Santo, Ele é uma pessoa como nós que fomos criados à imagem dEle, à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus, então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que Ele se entristece, a Bíblia fala que o Espírito Santo se alegra, a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele tem emoções, Ele se entristece, Ele se alegra, é uma pessoa, é uma pessoa que mora dentro do crente, o problema é, que algumas vezes nós não conseguimos discernir, ou entender a voz dEle, que é isso que eu quero falar para você, pastor, como é que nós podemos então entender, porque tem tantas vozes na minha cabeça, tem a minha voz, a voz da minha razão, tem a voz do diabo, tem a voz de demônios, tem a voz dos meus pensamentos, e tem a voz de Deus também, como é que eu consigo discernir, a voz de Deus dos meus pensamentos, isso que é o problema, a maior dificuldade que, eu e você, temos em nossa vida, a menos que Deus nos interrompa algumas vezes, como Ele faz na minha vida, mas esta não é a maneira de Deus dirigir-nos no dia a dia, no cotidiano, sempre, essas são ocasiões, esta voz que você ouve, dentro de você que é tão clara, que interrompe os teus pensamentos, esta voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, não é toda hora que ela fala com você, Ele quer nos guiar de outras maneiras também, agora, se você é filho de Deus, se você se converteu, se você entregou tua vida a Cristo, então o Espírito Santo, Ele quer guiar a você, Ele quer dirigir os seus passos, e às vezes, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, Ele quer guiar os nossos passos, para nos dar vitória, em qualquer situação que nós estivermos, a Bíblia fala muitos versículos sobre isso daí, eles vão passar rapidamente, você pode ir colocando, antes de eu mudar, você já pode mudar, olha bem, a Bíblia fala de Jesus, que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, assim que Ele saiu do Rio Jordão a seguir, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, algumas vezes em nossa vida, até mesmo no deserto, o Espírito Santo pode levar você, para ensinar alguma coisa para você, nem sempre é o diabo, algumas vezes pode ser o Espírito Santo, Ah, meu Deus, eu estou nesse deserto aqui, sai para lá Satanás, sai daqui, e às vezes o Espírito Santo, levou você, por um caminho difícil, para ensinar você, para você crescer, o Espírito Santo levou Jesus lá, e às vezes o Espírito Santo levou o Espírito Santo,